Os amigos apaixonados por astronomia chegaram cedo, ainda de dia, ao Morro do Além, para ver a Super Lua nascendo. Eles montaram os telescópios, lunetas, estavam com as câmeras na mão, prontinhos para fotografar, mas o tempo fechou. Ficou nublado de ponta a ponta e começou até chover. Anoiteceu, o pessoal esperou aqui desde cedo para poder ver se a Lua ia aparecer no céu, mas nada. Foi realmente um tempo que eles gastaram esperando, mas por conta da chuva e também do tempo nublado, não foi dessa vez que a Super Lua deu as caras no céu de Goiânia. Infelizmente, no verão, a gente tem um clima que é um pouco imprevisível e a gente já tinha isso em mente. É normal, especialmente nessa época do ano, que é um pouco instável o clima. A Super Lua é um fenômeno que acontece quando a Lua está bem mais perto da Terra. Ela fica um pouquinho maior, obviamente, porque ela se encontra mais perto, e ela fica um pouquinho mais brilhante. Ela pode ficar até cerca de 30% mais brilhante, e até mais ou menos cerca de 14% maior. Um espetáculo que todo mundo queria registrar. Acontece. Hoje é. Agora, o tempo, a gente acompanha muito com os meninos, eles passam algumas aulas, e o tempo, agora, nessa época, é bem frustrante, porque a gente sai tentando conseguir alguma coisa, mas no final, hoje, a gente não conseguiu muita coisa, não. A paixão do Robson pela astronomia começou na adolescência. Primeiro, começou com o interesse pela ficção científica. Aí, depois, deixou de ser um simples interesse ficcional e passou a ser uma coisa mais real mesmo. Mas, para o lado da ciência, porém, de forma amadora. Aí, ele se juntou a essa galera, que se reúne há anos para observar o céu e para estudá-lo também. O clube, a Gunstar, é um clube de astronomia e astroaventura. Então, com o clube, você tem a oportunidade também de conhecer vários lugares, né, de estar fazendo aventuras e registros. Mas, dessa vez, não teve jeito. Pelo menos, em Goiânia, a Super Lua ficou bem escondida.